Despertando o meu coração, hoje, segunda, 23 de março de 2015, começando mais um Bate-Bola Esportivo. Mandando abraço a toda a galera que tá em casa, o fim da gente, brigadão pela sintonia. Vamos chamar nele o Bom de Bola! João Cortes Boa tarde, Zuleias, boa tarde, Coquim, boa tarde, a galera do esporte. A gente tá aqui pra daqui a pouco falar do Campeonato Tocantinense. E também falar lá do Campeonato de Veteranos, lá da Vila, né, Palmeira. Daqui a pouquinho, um pouquinho, ontem, estreou lá no Campeonato. O Coquim! Errou três gols. Olha o Coquimino, abriu no compasso, bateu pra fora. Daqui a pouquinho, a gente vê as principais notícias do esporte aqui, através do Bate-Bola Esportivo. Beleza, vamos chamar o campeão de bola, então. O Berlã Coquim. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM e aos que estão acompanhando o nosso programa Bate-Bola Esportivo, desta segunda-feira, 23 de março de 2015. Beleza, muita alegria, Tibizão empatou, o Tupanzinho sumiu, desapareceu, não veio sábado, não veio pra lugar nem. O que é que tá acontecendo com o Tupanzinho? Eu não vim sábado porque dormi foi demais, acordei, era quase uma hora da tarde. Agora vem aí, hein? Pois é, rapaz. E hoje já foi o Louro, né? O Louro deve ter esquecido também. O João Contes tá dizendo aqui que disse que o Louro não veio porque o time dele perdeu. Rapaz, agora é impressionante. É impressionante. Como é que a freguesia é desse jeito? De que é? O Moço tem uns 15 anos que o Vasco é só na taga do Flamengo. É mesmo? Pois é, brincadeira. Mas a culpa foi da chuva, rapaz. Pelo amor de Deus, se eu fosse o Vasco aí, não tinha procurador, tinha pra me torcer. É, realmente, Silício. Eu não sei se você acompanhou aquele gol, o primeiro gol do Alex Sandro, né? O goleiro foi tentar rolar a bola. Como é que o cara vai tentar rolar a bola numa chuva daquela? É brincadeira, o Eru daqui. Entregou de mão beijada. Aquela ali, os caras... E o segundo flamenguista ontem, eu conversando lá na Vila Palmeira, o Flamengo já entra com seis pontos garantidos no Campeonato Brasileiro. Então, antes de começar o Campeonato, o Flamengo já é líder. Porque tem o Vasco que é a mãe de leite do Flamengo. Só na taga, pelo amor de Deus. O Zé, rapaz, é incrível. O Zé Domingo vai te pegar. Não, vou falar a verdade, cara. Por isso que o Loro não veio hoje. O Loro nem apareceu hoje aqui, Loro. Gente, vamos lá então para a classificação aí do nosso campeonato. Eu acho que o Coquim tá com ela aí, Coquim? Não tiver, eu tô com ela aqui. Campeonato Tocantinense. Tocantinense, né? O Tocantins tá na frente, hein, meu amigo? Ele tava na frente, tá na frente, tá com sete pontos, né? Três jogos. O Interponto tá em segundo lugar, com seis pontos, três jogos. O Guaraí tá em terceiro lugar, com seis pontos, três jogos. E o Tocantinópolis tá em quarto lugar, com quatro pontos e três jogos. Em quinto lugar, vem o Palmas, com três pontos, três jogos. Gurupi, em sexto lugar, com três pontos, três jogos. Paraíso, com três pontos e três jogos. E Araguaína, três pontos e três jogos em oitavo, né? Vieram uma sequência aí. Olha, do quinto lugar até o oitavo lugar, todos têm três pontos, né? Então, por isso que o Coqui tava falando, comentando no dia, que tava falando que vai ser muito embolado esse campeonato, né? E realmente, muito embolado mesmo. Pois não. É, 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 tá chamando a atenção, Zulio, o Campeonato Tocantinense desse ano, que tá muito equilibrado. E só mais uma vez, é, pra as pessoas que ficam criticando a gente que não bate bola, dizendo que não entende de futebol, mais uma vez uma pessoa chegou... Não, mas te larga isso de mão, aí não fala sobre isso, não. Pelo amor de Deus, a gente deixa isso de mão. Mas você falar de futebol, não parece você ter sido jogado. Não, mas te larga isso de mão, deixa pra lá. Isso é um em um milhão, moço, não dá audiência pra esse povo, não. Não, porque eu lá tô de saco cheio, cara. Não, moço, é só ficar calado, chegar aqui e fazer o que você vai fazer, larga de mão. Se você tá achando que não entende de futebol, eu entrego a vaga pra ele, nem quem fala. Não, larga isso de mão, moço. Pois é, Zulio, olha, o Campeonato tá equilibrado, o time do Tocantins, eu conversei muito com o Neto. O Neto trouxe de volta dois jogadores filhos daqui do Tocantinópolis. Quem foi? Eles vão integrar o elenco do Tocantinópolis, o Efraim e o Wagner. Ontem, eu conversando com o Neto, eles vão começar a treinar hoje, o Efraim e o Wagner, aquele que é cunhado do meu amigo Neto. O cara que tem que jogar não só conta esses dois, não, pode vir pra somar. Mas porque o jogador que o Tocantinópolis tá precisando hoje, pelo que eu tô vendo, é aquele menino lá, que é o segurança lá do shopping lá, como é o nome dele? O Arnim. O Arnim joga demais, meu amigo, brincadeira. O homem daquele ali joga qualquer time. A gente tem que lembrar que o Efraim é a esquerda, né? O Efraim é a esquerda, não dá pra ele... Não, mas ajuda, o Efraim ajuda. Não, não tô dizendo, não, eu tô falando que é bom, o Wagner também, o Efraim, mas o cara mesmo, o cara, o cara é aquele... Eu já narrei vários jogos, aquele menino é um pulmão de aço, rapaz. E ele é o seguinte, quando ele não aguenta, ele pede pra sair. Ele pede esse Arnim aí, põe de bola, põe de um empresário aí do shopping. Pensei desse rapaz aí, o tocante do nosso forte clube. Joga demais, moço. Ele tava jogando sábado no Campeonato Rural, o Arnim, no time do Caribe, se eu não me engano. Joga muito, joga muito, joga demais. Talvez é porque ele não quer largar o emprego deles, o Lias, de segurança. Não, nós estamos aqui pedindo pro empresário dar a parcela dele de contribuição, né? Coloca outro só, esse período vai ficar cedido aí pro tocante de nó, pra ele fazer o seu trabalho. Ele é um menino novo, um menino bom de bola, joga demais, cara, joga demais. E o jogo lá em Miracema, eu conversei muito com o Neto ontem, o Neto falou que o time do Tocantins vai ser complicado, o time tirar a ponta dele lá em Miracema, ele disse que o time é bom, não é ruim. O Neto disse que jogou muita bola pra cima do Tocantins, disse que o Tocantins é perigoso, vai ser dificilmente um time arrancar a ponta dele lá dentro, disse que é um time difícil. E, Zuliza... Nós tivemos nesse jogo, vou falar aqui, quatro cartões amarelo e um vermelho pro Tocantinópolis. Geovane levou um, Sávio levou outro, né? O Luciano levou um amarelo e foi expulso, o Luciano, o lateral. O outro, deixa eu me ver aqui, eu tô me esquecendo do outro, que eu fiquei decorando, quando era negócio de decorar aqui, o nome... Foi o filho, o filho levou outro amarelo, que é o zagueiro. Quem quer ver se quer, que joga amanhã, porque o Tocantins joga amanhã. Amanhã tem jogo Tocantins transmitido aqui pela nossa emissora, a partir das oito horas estaremos nossa equipe lá, já transmitindo esse jogo, levando alegria pra essa região toda. Pessoal, compra o seu ingresso antecipado, apenas dez reais, né? Apenas dez reais antecipado, na hora lá parece que é vinte, né? É, lá na hora é vinte. Na hora é vinte. Paulo Vitor falou aqui, o presidente, os ingressos que coloca a disposição do Tocantinópolis antecipado, tem que comprar antecipado, que lá na bilheteria é vinte reais. Zulias, vou mandar uma boa tarde, aproveitar. Amanhã nós vamos dar ingresso aqui. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, Zulias. Eu vou até passar aqui os resultados do campeonato de veteranos da Vila Palmeira, mas antes eu quero mandar uma boa tarde pro meu filho, o Aleph Nunes Cortez, ontem ele ligou pra mim, pai, eu tô acompanhando o bate-bola esportivo através do Tocantinópolis, ele disse que quando chega em casa pra almoçar, ele dá uma olhada lá pra ver o papai, né? Um abraço pro meu filho do meu coração, que é as minhas duas paixões da minha vida, né? Zulias, fala aqui de campeonato de veteranos, Palmeirinha, da Vila Palmeira. Ontem aconteceu a segunda rodada. E teve o nosso representante do bate-bola, o Coquim, que jogou na equipe do Celtins. A equipe do Celtins ganhou de 3x0 do São Domingo. Oi, rapaz! Eu já ia chamar de barca furada? Porque ele gosta de andar chamando o time de barca furada, o Coquim. Pois é. Eu já ia chamar, mas aí agora, fechou a minha boca. pra bater foto. E aí, a mulher dele tem que ter batido aquela foto, ele pegou uma bola cara a cara com o goleiro. E ele errou. E eu. Essa é a minha boca tá no... Ele não coloca, não. Só que quem me conhece aí, eu nunca me afobei que sou bom de bola, não, entendeu? Eu participo, eu nunca me afobei que sou bom de bola, não, entendeu? Eu não quero ser tupanzinho, não. Mas pra vocês verem, nosso time, nosso time, eu errando 3 gols, eu errei foi 3, não foi 2, não. Foi 3. Foi 3? E nós ainda ganhamos de 3x0, já imaginou? Já imaginou? Era 6, era 6. E fica sem graça, né? Mas o Coquim joga bem. E só pra... Não, o Coquim joga bem. É jogador de handball também. Os outros resultados aqui, Zulias, o time do Coquim ganhou, o Celtic ganhou de 3x0 do São Domingo. No segundo jogo, Vila Rica 2, Vila Inhuma, que joga o treinador Neto 5. E no terceiro jogo, Sport Boys 2, Santa Rita 4. E no quarto jogo, fechando a rodada, Barcelona 3, Portuguesa 2. A organização do Domingo Ribeiro e o apoio do nosso treinador Neto. Esses são os resultados lá do campeonato. Tem muita gente jogando bola lá, Zulias. O pessoal tá andando com... Adeus, Zulias Amores, rapaz. Tá entregue o departamento médico. Tá entregue o departamento. Meu rapaz, a coxa ficou uma coisa horrível aqui, rapaz. Enchou mesmo. Agora, João Cortei, você que acompanhou o jogo lá, o que você me diz? O que você me diz do nosso zagueirão? O zagueiro seu? O zagueiro do nosso time lá, o Marroá. Ah, rapaz, aqui... Vamos jogar, não joga? Rapaz, olha, Marroá, com aquele menino... Marroá tem cinquenta e poucos anos, joga muito. Cara, brincadeira, tem mais de cinquenta anos, o cara joga igual um menino. Muito bom o Marroá. Então, é um campeonato que é muito bom, Zulias. E chama a atenção, o torcedor tocante na polícia gosta muito de futebol. Almoço lá, lotado lá, lá no campo da Vila Palmeira. E o pessoal tá de parabéns, né? Não teve nenhuma confusão, todo mundo joga sua bola lá de boa. É pra brincar. Quem vai pra brincar, fica em casa, meu amigo. Amarrado lá na sua casa. Graças a Deus. O jogo é pra desestressar, pra pro cara brincar. É um divertimento no final de semana. É, moça vai ganhar em... Moça, pede de 20 a 0, mas tá lá abraçando com os amigos. Na entrada, assim, desleal, a gente não vê lá. Não vê, porque isso é bom. Não, eu quando ficar bom, vou escolher um time pra me jogar aí. Vou deixar, deixa eu ficar bom primeiro. Zulias, falando de campeonato tocantinense... Talvez eu vou até pra esse Celtins lá, se tiver roga, eu vou lá pra esse Celtins. Vai ficar logo com quem é a mão, que vai ficar dois ruins de bola. Pra ver se o Zulias fargou no meu lugar, né, Zulias? Pra ver se o Zulias fargou lá, porque o negócio lá tá de cima. É, tá danado. Zulias, falando de campeonato tocantinense, falando de campeonato tocantinense, que o Tocantinense, com esse empate, tá na quarta colocação, né? E a surpresa até aqui é o Tocantins, que tá com sete pontos aí que você já passou a classificação. Se ele meter amanhã, se ele ganhar amanhã, já vai pra sete, ele vai colar com o Tocantins. O Tocantinópolis, Zulias, ele pega o Paraíso. O Paraíso surpreendeu o Palmas. Venceu dois a um. Lá dentro. Então, o time já vem... Já vem reforçado. Confiante. Já reforçaram. Isso. Foi o que nós falamos aqui, né? E aí, ó, o Tocantinópolis recebe o Paraíso às oito e quinze da noite. O Tocantins recebe em casa o Palmas, em Miracema. O Gurupi recebe o Interporto. E o Araguaína recebe o Guaraí. Né? Então, esse é um jogo... Guaraí é só na taca, né? Tá equilibrado, meu amigo. Não, mas o Guaraí tem seis pontos. É, né? Você passou bem na classificação agora, hein? Aonde é o jogo do Tocantins? É, joga em Miracema de novo. Miracema de novo. Dois jogos seguidos. O que é isso, hein? Agora, engraçado, o Paulo Vitor falando aqui no bate-bola, Zulias, não deu pra entender. Essa é da Federação Tocantinense. Exatamente. O Tocantinópolis estreou fora de casa e fecha fora de casa. Na última rodada. E o Tocantins joga duas partidas seguidas dentro de casa, né? É, isso aí, você sabe o que é, né? Dá pra entender o negócio. Não, dá pra entender. É porque é mesmo. É porque é mesmo. É esse negócio bem aí que ele tá falando. É porque é mesmo. Não, pode negar o desse tempo. Não, pode. É, Zulias, eu acabei de... É porque é mesmo. O pai tem essa vinheta e o Paulo tá aqui, mas não... É, Zulias. Tá nas vinheta das fuleiras do... Tá nas fuleiras da hora do rango dos meninos. É porque é mesmo. É porque é mesmo. É, Zulias, eu tô com a escala de arbitragem aqui do jogo do Tocantinópolis e Paraíso. Eles acabaram de enviar aqui pra gente o jogo que vai acontecer amanhã às 20 horas no Estádio Ribeirão e o árbitro vai ser o Raimundo Nonato Ramos da cidade de Araguaína. O assistente número um é nosso amigo Anísio Gomes, aqui de Tocantinópolis. É bom, muito bom esse menino. Anísio. Bonzinho. O assistente número dois, Alain Murim, aqui de Tocantinópolis. Outro bom também. Ah, tu foi a grossa. Ah, tu foi a grossa. Um abração aí pra todos tu foi a grossa que devem estar acompanhando o nosso programa. E aí eu tava até querendo que o Louro Barbosa tivesse vindo pra dar o resultado rural e o Louro não veio, né? E eu não peguei o resultado, mas... Vamos tá ligado, é fichado, rapaz. Aí, Zulias, o quarto árbitro vai ser o Laelto Martins de Angico, o assessor de árbitros, o nosso autoridade da FIFA agora, da CBF, o Anderson Campello, que é o nosso amigo do Cebolinha. Cebolinha. Delegado agora da CBF. Só ganha dinheiro. O representante financeiro Alilmar Gomes, de Araguaína, e o representante financeiro hoje, Daniel Silva, da cidade de Agustinópolis. Os árbitros e árbitros assistentes que participaram do sorteio para este jogo foram o Raimundo Nonato Ramos, que foi o escolhido no sorteio, e o Anísio Gomes ganhou pra ser o assistente número um, Alain Amorim assistente número dois, e o quarto árbitro, o Laelto Martins, e o Ragnaldo Santana também participou do sorteio junto com o Adílio Gomes. Beleza. Zulias, eu quero aproveitar e mandar uma boa tarde aqui. o meu amigo Valdonês, que ele é das categorias de base do Tocantinópolis, ele falou pra mim, olha o João Cortes, o meu menino lá, que ele tá treinando no Tocantinópolis, que é o Guilherme, disse que não pede um bate-bola, disse que gosta muito de ouvir o João Cortes, obrigado, viu meu amigo Guilherme. Força, garoto, bola pra frente, né? Que ele tá treinando junto com os profissionais, né? O filho do Valdonês, se puxar pro pai, é bom de bola, porque o Valdonês era um bom jogador na época de juniores. Só não podia relaxar e engordar igual o Valdonês, né? É, igual o Valdonês, engordou demais o Valdonês. Não, mas o Valdonês, ele já tá lá no 100%. É brincadeira aí, Valdonês, brincadeira, viu? É craque, é craque. Segunda-feira, 23 de março, o Tupanzinho vem hoje e diz que dormiu demais no sabadão. Não, vocês estavam me queimando, sabe o que eu pensava? Eu não queimei ninguém. Rapaz, o homem foi de moto pra Miracema. O Coquim que falou aí que não foi de moto. Pra mim, de moto de Miracema, só se tivesse falado. E eu só fiz o sinal embaixo, viu? Agora a cidade de março eu não vou, não. Beleza, a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Deus acima de tudo, um abraço ao prefeito, a sua assessoria de esporte, um abraço ao secretário Adilson Bezerra, sempre ouvindo o nosso programa. Eu gostaria aqui, nesse momento, já que eu falo de prefeitura, né? JL Pneus, alinhamento, balanceamento, pneus de todas as áreas. Daqui a pouco eu vou aí na JL Pneus, viu, o negócio do meu carro aí, viu? Viu, Adriano? Daqui a pouco eu passo aí, rapaz. Abraço por medindo aí. Mandando abraço à Gráfica Brasil, serviço impresso, equipamento de última geração para confeccionar blocos de notas fiscais, pedidos, recebos, cartões e apresentação de outros. Eu quero ver que o negócio, tem que ver lá o negócio da rifa nosso aí, o negócio da... Beleza, a rifa é o seguinte, eu entreguei a arte lá na Gráfica Brasil e aí eu encontrei com o Diacis na sexta-feira, que a esposa dele tinha me falado que talvez entregariam na sexta, mas deve ter muito serviço lá, mas o Diacis me prometeu me entregar essas rifas amanhã. Opa! Eu já quero ataiar a gente lá na entrada do estádio para me vender umas rifas lá no jogo à noite, viu? Se Deus quiser. É como o pessoal está perguntando também, ontem eu conversando com muitos torcedores para ajudar o nosso verdão. Eu não sei se eu me precipitei de falar. O torcedor estava perguntando para mim se esse sorteio vai ser nesse jogo agora contra o... Paraíso ou só contra o Interporto, né? Que dia que vai ser mesmo o sorteio? O sorteio está marcado para o dia 12 de abril no jogo Tocantinópolis versus Interporto lá no estádio. O jogo do pega-pé. Ou no estádio Ribeirão, desculpa. Viu? Restaurante Sabor de Casa, refeições de primeira qualidade. A refeição R$10,00, o Marmitex R$8,00 é para vender mesmo. Funerária São Domingos. Nos momentos mais difíceis da sua vida, precisamos te contar com uma mão amiga. Funerária São Domingos. Rally Motos, meu amigo Orlando. Orlando, deu um abraço dele lá, assim, por trás. Foi, Orlando. Ele se assustou, rapaz. Que negócio é esse? É eu. Ah, é meu amigo. Abraço para o Orlando. Orlando do Rally Motos. Peças, acessório, promoção do capacete. Gol de R$115,00 por apenas R$89,00. Um abraço para você, Orlando. Obrigado aí pelo carinho, menino. Estética Facial Graciela Garcia. Tudo para a beleza de sua pele. Tratamento facial com alta tecnologia para proporcionar beleza e bem-estar. Rapaz, mulher entra lá e sai bonito mesmo. O negócio lá é bom. Padrão Móveis. Tudo em móveis planejados. MDF para quarto, cozinha, escritório e closet. E www.tocnoticia.com.br. O segundo tempo você pega lá, meu amigo. Pega lá e você assiste quando se você perder. Tem um menino que já está acostumado. Quando eu perco, eu vou lá para o Toc Notícia e fica assistindo você lá. E é um andando abraço aos empresários, amigos, que nós ainda vamos passar essa semana para ver se a gente consegue fechar algumas casas aí para nos ajudar também aqui na parte esportiva. E dizer aos amigos, porque você não transmite o jogo. Gente, para transmitir o jogo é caro. É que é muito dinheiro. E muitas vezes tem que se deslocar nós quatro daqui, né? E temos que ir em hotel, tem transporte, tem tudo que é difícil. É preciso de patrocinador. Então, os patrocinadores que eu estou falando são os patrocinadores que seguram aqui. Além da emissora também que colabora conosco, a Rádio Sucesso FM também está dando a sua parcela de contribuição para com o nosso programa também. A gente agradece imensamente, inclusive ao Valdemar Júnior, para ceder também um espaço maior para a gente, para que a gente possa fazer as transmissões esportivas como a gente vai fazer amanhã. E ao nosso amigo também, gerente geral do Amigo Góes. Doze horas e vinte e dois minutos, dizendo que aqui ainda, graças a Deus, não deu certo a transmissão esportiva, né? Rapaz, os cabos de Miracema, poxa, um saco, menino. O time, o cara cai, o cara dá pancada, fica do lado do jogador. Não estou aqui contra, não. Eu acho até plausível, é muita paixão pelo time, né? Mas eu achei uma coisa interessante, que eu achei que eles falaram, que o time nosso não é bobo nem nada. E não é bobo nem nada mesmo, não. Nosso time tem estrutura, tem forma de jogar, tem organização de se jogar, e tem jogadores que têm um perfil bom para ser atleta. Esse Geovane joga muito, né? Eu já falei, levou um cartão, eu estou preocupado, porque se ele levar um cartão, você quer quem pode jogar. Precisamos conversar com o Neto, de hoje para amanhã, gostaria que o Neto viesse. Ele ainda não vem desse programa conversar com a gente. Eu já convidei o Neto, ele disse que essa semana... Eu não sei porque é preciso conversar, porque quatro cartão amarelo e um vermelho. Quem é que está empendurado? Quem é que joga? Esse Jardes vai jogar ou não vai jogar? Aqui é o menino que jogou, que rebentou lá no Interporto. Ninguém sabe se vai jogar ou se não, né? A torcida precisa saber, e eu quero informar a torcida. Eu disse, meu amigo, lá existe o João Cortez mais o Coquim, que estão mais ligados à questão dos bastidores do Tocantinópolis Esporte Clube. Nenhum presidente não sabe, porque quem sabe é o treinador. Quem coloca time para jogar é treinador. E a gente precisa saber se esse Mijales vai entrar, se o Geovane tem condição de jogo ou se não tem, como é que vai. Porque não é fácil não, foram quatro cartões, o filho, que é o zagueirão, levou um cartão. Mas eu acho que ele não tinha nenhum pendurado não, Zulias. E o interessante também do Tocantinópolis, que eu conversando com o Neto, interessante que dos 30 atletas que o Neto hoje tem no seu comando, 22 jogadores são daqui de Tocantinópolis. 22, né? 22, né? Aqui de Tocantinópolis, é muito bom. Eu estou olhando aqui, Zulias, a federação ainda não liberou quem são os jogadores que estão... Não, não. Estou vendo aqui no site da federação, mas acredito que mais tarde já deve ter, porque vai ter rodada amanhã, não tem como ficar segurando isso não. Zulias, e o Tocantinópolis, de Master, perdeu lá em Maurilândia. De novo? E está fora. Eu conversei com o Alain ontem, que eles que jogaram na Maurilândia. Tem uns resultados aqui, tem uns resultados aqui. A quinta rodada começou a chavear, a chavear. Perdemos de novo. A chavear foi definida no sábado, a chavear. Mas eu quero defender, por que não pode jogar algum jogador? Que negócio é esse? Não tem esse regulamento, não. Se inscrever o time, está gastando, não botou jogador, porque não quis. Porque até então, o regulamento não constava o nome de nenhum jogador que não poderia. Mas o Paulinho falou aqui que os outros times não aceitaram. Não aceitaram, não tem essa não. Tem isso não. Bagunça o coreto, bagunça o campeonato, entendeu? Não existe essa história não. Só que o Tocantinópolis, eu acho que faz muito tempo que eu não vejo falar num time de Tocantinópolis para sair de um torneio logo na primeira fase. Né, Zuliz? É assim, meio complicado. É verdade. Porque classificaram lá nessa chave. Ontem, na quinta rodada do sábado, os resultados foram Maurilândia 1, Tocantinópolis 0. Com o resultado, o Tocantinópolis deu tchau ao campeonato. Tchau, meu nome é Tchau. Meu nome é Tchau. Foi embora Tocantinópolis. É, virou coquinho. Lá em São Bento, o São Bento venceu a Guiarnópolis por 1 a 0 e o Palmeiras...